Todos os dias, quando o sol nasce na África, um leão precisa ser mais rápido que a zebra, senão ele morre de fome. E a zebra precisa ser mais rápida que o leão, porque senão ela vira alimento. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Na verdade, a natureza é muito sábia. O leão que não consegue ser mais rápido que uma zebra, morre de fome. Logo, os seus genes não são passados para frente. A zebra, que não consegue ser mais rápida que um leão, também morre. E os seus genes também não são passados para frente. A essência da competitividade na vida é simplesmente uma dança que está acontecendo para perceber quais são aqueles que têm as melhores condições para poder manifestar a continuidade da vida. É tão simples e é tão lindo. Aos nossos olhos, nós estamos competindo com as outras pessoas, mas, na verdade, a essência da competição é simplesmente trazemos ao mundo o melhor que podemos ser. Na medida que eu sou o melhor que eu posso ser, eu vou descobrir se eu consigo ser mais rápido que a zebra ou se sou uma zebra mais rápido que o leão. No lugar de nós ficarmos nos comparando com as outras empresas, nós precisamos olhar para dentro e começar a buscar todas as oportunidades de melhoria. Por exemplo, vamos imaginar que as pessoas estão em dúvida sobre uma política de como funciona o processo de promoção e desenvolvimento em suas carreiras na organização. Então, a primeira pergunta é existe uma política pré-estabelecida de como isso funciona? Se não existe, é preciso criá-la. Dois, existe. Todas as pessoas conhecem, têm clareza sobre ela? Às vezes, não. Às vezes, existe, mas as pessoas não sabem muito bem como funciona. Não foi comunicada adequadamente. E isso gera ruído e muitos problemas. Às vezes, existe. Realmente, ela foi muito bem comunicada, mas ela não é efetiva. Ou seja, ela não atende o seu objetivo, que é manter as pessoas engajadas e conectadas com a organização. E é preciso, então, revê-la. Muito importante que a gente fique atento a todos os ruídos que já estão acontecendo dentro da organização. Eu não estou querendo dizer que tenhamos que ficar cegos para o que está acontecendo no mercado. Eu só estou querendo dizer que um olhar muito importante, olhar para dentro da própria organização e começar a melhorar e ajustar tudo que não está funcionando dentro dela mesma. Por muitas vezes, eu converso com vários empresários e gestores, eles estão o tempo inteiro pensando para fora. Eles querem saber qual é a última tecnologia, para onde o mercado está indo. Ok, isso é importante. Mas será que estamos com a mesma dedicação para olharmos para dentro da nossa organização e verificarmos todos os pontos que podem ser melhorados ainda mais? Ou todos os pontos que precisam ser criados, porque nem existe. Ou todos os pontos que precisam ser revisitados, porque a luz do contexto atual já não é mais efetivo. Se estamos cuidando disso, naturalmente, teremos mais chances de continuar expressando o nosso trabalho, a nossa organização, no fluxo da vida. Isso é tão importante que na Notos nós construímos o DIP, é o Diagnóstico Estratégico e Estrutural da Produtividade. A gente consegue mensurar quais são os pontos que a empresa está presa e impedindo o seu fluxo de produtividade. E aí o gestor pode ser muito estratégico e atuar em cima diretamente nesses pontos, fazendo uma incrível diferença. Eu te espero quarta-feira que vem aqui com um novo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.